Vinhos Agosto A última sexta-feira ficou ainda marcada pelo lançamento do Guia do Enoturismo de Torres Vedras e Alenquer, um momento que contou com a presença de Carlos Bernardes, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Bernardo Bovea, Presidente da Comissão Vitivinícua da Região de Lisboa e Ana Ombelino, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras. Demonstrações de show cooking e provas comentadas deram forma ao programa do evento, que ainda proporcionou finais de tarde ao som de DJs e artistas vocais. Um mês em que a variedade gastronómica e vínica da região esteve em destaque, com o Vinhos Agosto a integrar a programação da Cidade Europeia do Vinho 2018.